Oi, oi adenadíssimas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha, resenha completinha do BB Cream da Latika Querem saber um pouquinho mais sobre esse BB Cream? Vem comigo! Bem adenadíssimas, voltamos à resenha completinha, minha pele ainda não está 100% Mas como eu já venho usando esse produto desde que eu comecei o tratamento da acne, né? Eu venho usando ele, então eu decidi fazer logo a resenha pra vocês E eu já tinha prometido que esse mês de outubro saía essa resenha Essa resenha completinha, gente, é aquela que eu divido em tópicos, só não vai ter mais pontuação Em vez de dar pontuação, eu vou falar realmente se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei Enfim, ela é separada em 10 tópicos, tá? E eu vou começar agora pra vocês Que primeiro é embalagem e apresentação O BB Cream da Latika vem nessa caixinha É muito fofa, gente, as coisas da Latika são Tanto a embalagem de batom quanto a embalagem de BB Cream É bem fofinho e vem nessa caixinha A embalagem dele é assim, bem rosinha, bem clarinha Sabe? Bem fofinha Aí aqui atrás vem as precauções, dizendo a cor, data de validade, tá? Tudo aqui atrás e o dosador dele é em pump Tá vendo? É assim o dosador, eu gosto bastante Então, gente, eu acho a embalagem muito linda e bem fofa a apresentação da marca, tá? O segundo tópico é textura e aplicação Esse BB Cream da Latika, ele tem textura É... vou botar um pouquinho só, tá, gente? É líquido, porém não é aquele líquido que escorre E nem aquele líquido bem denso, sabe? Que chega e parece um creme Não, é líquido, porém fica no meio termo Não é aquele líquido que escorre, né? Que tem os líquidos que não é fluido, né? Não é fluida, é líquida, mas dá uma escorridinha E tem aqueles líquidos que é base líquida, mas é bem densa Que parece até um cremezinho Esse não, esse tá no meio termo, tá? Ó, eu pinguei, não escorreu E também não é aquele cremezinho É... e a aplicação? A aplicação é bem fácil, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora Então agora eu vou fazer a aplicação pra vocês terem noção da cobertura dele na minha pele Eu vou pegar um pincel Kabuki Que é o que eu mais gosto de aplicar, tá, gente? Eu aplico base com língua de gato, Kabuki Com cônico Com a Beauty Blender, né? Com a esponjinha, que a minha não é Beauty Blender A minha é... AliExpress, né? Não, by China Mas o que eu mais gosto de aplicar é com o Kabuki E aí como é que eu faço? Eu geralmente aplico dois pumpzinhos aqui no pincel E vou aplicando Mas você pode aplicar da maneira que você achar melhor Esse é o jeito que eu acho melhor de aplicar o produto Eu não sei, não Mas meu cabelo hoje não tá muito afim de nada da vida, não, gente Então vamos lá, ó Dois pumps E vou... Deixa eu dar um zoom Pra vocês poderem ver melhor Víron, né? É bem fácil de aplicar Ela espalha muito bem E eu super curto a aplicação desse BB Cream O terceiro tópico é Cobertura e capacidade de criar camadas Bem, gente, a cobertura dele é leve, tá? Tanto que a marca diz que ele é um BB Cream Que é pra deixar uma pele natural Então a cobertura dele é leve Porém, você consegue construir camadas com ele Se você quiser um pouco mais de cobertura Você vem com mais um pouquinho de produto E constrói a camada Eu, no vídeo de hoje, eu tô usando ele E tô usando duas camadas Eu passei uma, ficou meio leve Ainda ficou parecendo as manchinhas E eu vim com outra E criei mais uma camada Então ele super dá pra construir camadas Tões e adaptação de cor Bem, gente, ele só tem três tons Infelizmente, a marca só tem três tons desse BB Cream Que é o bege claro, bege médio e bege escuro E, gente, infelizmente, a marca perde ponto nisso Por trabalhar só com três tons de BB Cream Esse BB Cream pra mim é ótimo Porém, peca e a marca peca Por não ter mais tons, né? No mercado disponível E a adaptação de cor Ele é um tom médio Vocês estão vendo aqui, ó Deixa eu passar aqui o dedo pra vocês poderem ver Ó, esse é o médio E ele super se adapta ao meu tom de pele Eu tô usando ele, gente, desde, eu acho que abril Desde abril ou maio E ele super se adapta ao meu tom de pele Eu venho clareando, eu tô um pouco mais pálido Mas ele super se adapta ao meu tom de pele Então eu acho isso bem bom desse BB Cream E a marca promete isso Adaptação ao tom de pele Fixação e durabilidade Bem, ele fixa muito bem na pele A pele adere ao BB Cream Ele fixa muito bem E ele dura horrores Eu, geralmente, quando eu vou na rua Quando eu vou fazer alguma coisa na rua Eu me maquiei de manhã Né, lá pra umas 9, 10 horas da manhã E só vou, às vezes, tirar maquiagem Lá pra 11 e meia-noite Então ele dura muito na pele E, às vezes, eu vou tirar maquiagem A maquiagem tá inteirinha Tá bem boa ainda Então, acho bem, bem, bem legal Isso desse BB Cream Que ele dura bastante na pele O tópico agora é transferência Ele transfere sim E eu vou mostrar pra vocês agora Mas vamos lá ao teste de transferência Agora Transfere bem, tá, gente? Na minha zona T, que é nariz Ó Então, é um BB Cream Que não promete ser mate, tá? E que transfere, tá? Até porque a cobertura dele, gente É muito boa Então, muito difícil Um produto que tenha uma boa cobertura Não transferir, tá? Rafa, vai fazer o teste da água? Vou, gente Vou fazer o teste da água com vocês E o teste do telefone Vamos lá Deixa eu passar aqui um paninho No meu telefone Que tá podre E aí, vou fazer o quê? Paty me ligou Pra me contar um babado fortíssimo E aí, né? Você tá falando Oi, aham Ó Transfere, tá vendo? Então, também Transfere no telefone Deixa eu pegar agora a água Estou aqui com o vidrinho De algum produto que eu tinha aqui Tá, uma brasil Eu tinha que colocar alguma coisa Pra não molhar meu cabelo Mas vamos estar aqui Tá bom Tá bom Tá natural Então Não se preocupar com isso não E aí, gente Vou borrifar Dá pra ver se ele escorre o produto Tá Pronto Deixa eu dar o zoom Deixa eu dar mais uma borrifadinha Ó Não mancha Tá vendo? Ó Não sai nada no dedo Não sai Então é um BB Queen Resistente à água E resistente ao sol também Gente Ai, molhei meu cabelo Por quê? É resistente ao suor Porque eu já usei muito ele Sim, gente Ele transfere Como praticamente Todas as minhas bases aqui Transferem Mas isso não me incomoda É só ter Tipo, sei lá Pra quem tem a pele Mistalhosa Sei lá Com pó E ter cuidado Se for cumprimentar Alguém que tá com roupa branca Se for vestir Roupa branca Roupa clara Porque ele transfere sim E marca É... E sai na roupa sim Tá Ele é resistente ao suor E a água Tá A marca não promete Que o BB Queen é mate Porém ele é resistente Ao suor E a água Ok Fragrância Gente A fragrância dele é muito agradável Não incomoda No meu caso Nem um pouco É bem, bem cheirosinho mesmo Pra quem não gosta de nada Com perfume Pode ser que venha se incomodar Mas é bem leve Então a fragrância dele Não me incomoda em nada A gente chegou ao tópico Descrição da marca Versus realidade Eu vou ler aqui pra vocês A descrição do produto Tá todo na caixinha Não tá na embalagem Tá Então tá aqui BB Queen Latica FPS 44 Descrição do produto A fórmula multifuncional Do BB Queen FPS 44 Latica Hidrata Prepara Aperfeiçoa Controla a oleosidade E protege a pele Deixando-a muito mais bonita A proteção UVA UVB Ajuda a manter a pele sadia E jovem Enquanto o Arbutin Atua uniformizando A tonalidade da pele do rosto O BB Queen da Latica O BB Queen FPS 44 Latica Foi desenvolvido como um produto perfeito Para uso diário Pois permite fácil aplicação E oferece ampla cobertura Deixando um acabamento natural Bem Eu concordo quando a marca diz Que hidrata Prepara Aperfeiçoa E controla a oleosidade Bem Pra quem não sabe A minha pele é mista oleosa Ficou um tempo ressecada Então eu posso falar De duas formas Na parte de hidratar Sim Pra quem usa ácido Sabe que a pele fica ressecada E aí Ele Quando eu uso ele Minha pele fica bem hidratadinha Sabe Ajuda nos outros produtos Que eu estou usando Pra hidratar Pra combater o ressecamento Que o ácido deixa E a minha zona T É super oleosa Tá A parte do rosto nem tanto Mas a zona C É super oleosa Então tipo assim Eu uso ele algumas horas Sem a oleosidade me incomodar Então eu acho que ele controla sim A oleosidade A outra coisa aqui É sobre a proteção Eu sempre uso Protetor solar E ele por cima Então eu não sei se dizer Se só ele Sozinho Protege Ele tem FPS 44 É muito bom Mas a gente sabe Que todo produto Com FPS Que tem fator de proteção Pra você fazer Com que ele faça efeito Você tem que usar No mínimo Uma colher de sopa Cheia do produto E a gente não usa A gente usa Dois pumps Aplica E tá tudo certo Então eu sempre Uso o protetor solar Então o meu protetor solar Com ele Eu fico mais protegido Ainda mais porque Eu estou usando ácido Então eu sempre uso ele Com o protetor solar Tá E deixa eu ver aqui Deixa um acabamento natural Sim Como eu falei Pra quem gosta de uma pele Bem leve Você passa pouco produto Ele vai dar uma cobertura leve E vai ter um acabamento natural Quem gosta de uma pele Um pouquinho mais Com um pouco mais de cobertura Passa mais uma camada Que ele vai cobrir Mas também vai te deixar Um acabamento natural No meu caso Eu acho que eu estou aqui Com um acabamento super natural Um acabamento super natural Eu iria pra qualquer lugar Tanto de dia quanto de noite Com essa pele Tá E eu passei duas camadas Do produto E aplicação fácil Também concordo Então tipo Concordo muito com a marca Só não sei dizer Se a proteção Só usando ele De fato é boa Como eu disse Pra você ter proteção Pra você conseguir usar O fator de proteção De qualquer produto Que contém FPS 15 FPS 30 FPS 40 FPS 50 Você tem que usar No mínimo Uma colher de sopa Em todo o rosto Cheia de produto Pra conseguir De fato Alcançar a proteção Do produto E ele também promete Gente Clarear As manchas Como vocês sabem Eu estou com Tratamento de mancha Então eu não sei Se ele sozinho Clareia alguma manchinha No rosto Eu não uso ele diariamente Porque eu uso também Bastante protetor com cor Mas o tempo que eu usei ele Eu não soube Dizer que ele Ajudou a clarear mancha Porque eu já estou usando Produtos Pra clarear mancha Então é um conjunto Então eu não sei dizer Se só ele sozinho Clareia mancha Ok Então Essa é a descrição Versos realidade Bem gente Agora que vocês sabem Que a descrição Da marca Bate com a realidade Vamos falar Do preço Bem O preço dele É um pouquinho salgado Tá Eu andei pesquisando E você encontra hoje No mercado Por volta de 70 reais Que é o que está No site da marca 69,90 59,90 Sabe Nesses valores Eu comprei As duas vezes Comprei na promoção Que eu paguei Na primeira vez 44 reais Tá Na época cosméticos E na segunda vez Na beleza da web Eu paguei 49,90 Então eu nunca paguei O valor dele cheio Tá Então Esse é o valor dele Varia aí entre Se você achar na promoção Como eu Consegui comprar Por 44 reais Mas Ou 49 Mas você pode achar ele Por 55 Você pode achar ele Por 60 Você pode achar ele Por 70 reais Tá Isso online Eu achei em loja física Aqui em Campo Grande Pelo valor de 79 reais De 69,90 Tá Então 70 reais O mesmo valor Da marca Só que aí a marca Cobra frete Então de repente Se você achar Numa lojinha No seu bairro Na sua cidade Que venda Por 69,90 Melhor do que pagar Na internet E pagar o frete Ok Bem gente Custo versus benefícios Custo dele O custo dele Pra mim Foi 45 reais A primeira vez E 44 reais A segunda vez Então eu vou falar Sobre esse valor Que foi o que eu paguei Pra mim Vale cada centavo Pra quem passa Por tratamento Com ácido Pra quem A pele é ressecada Ou de normal A seca E tá precisando De uma pele Que a pele fique hidratada Com vício E não quer investir De repente Numa base Que não traga Tantos benefícios Que é Uma pele hidratada É Uma cobertura legal Que você consegue Construir camadas E tal Eu acho que vale Super a pena Então pra mim O custo dele De 45 Ou 49 reais E os benefícios Que ele me trouxe Que foi Uma pele Com vício Mesmo com tratamento Com acne Da aça Uma boa cobertura Eu estava cheia De marcas Porque quem Acompanha aqui no canal Faz Há mais tempo Viu Tem os episódios De acne Na fase adulta Como a minha pele Estava E eu conseguia sair Usando BB Cream Tranquilamente Sem ficar constrangida De tanta marca De espinha De tanta espinha No rosto Então pra mim Super valeu a pena Tá A remoção dele Geralmente eu faço Com o lencinho demaquilante Ou demaquilante Mesmo E Água micelar Tá Que também serve Como um demaquilante E super sai Gente Sai muito Muito rápido Então é isso gente Essa é a resenha Do BB Cream Da Latica Espero que vocês Tenham gostado Eu amo esse BB Cream Eu tenho um caso De amor seríssimo Com ele É um dos produtos Que eu vou manter Na minha penteadeira Por muito Muito tempo Enquanto não lançarem Um melhor E de repente Mais barato Mas com os mesmos Benefícios Eu vou usando ele Meus amores Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Aquele curtir aqui pra mim Se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Pra não perder mais nenhum vídeo De ativar o sininho De notificação Pro YouTube Te avisar Toda vez que eu postar Vídeo novo Me seguir nas redes sociais Quem me segue no Instagram E no Facebook Fica sabendo de tudo primeiro É tudo mulher antenadíssima E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau